E aí pessoal, mostrando aqui pra vocês o Rio São Francisco Já tinha tempo que não mostrava essas paisagens aí pra vocês Rio São Francisco, água bem tranquila hoje, dia 28 Aqui de frente a Igreja Matriz, como de costume mostrando aí pra vocês Já tem bastante mato aqui na beira Pra vocês verem, da última vez que eu mostrei, tava bem limpo aqui E agora já tem bastante mato Pessoal ali aprontando, desembarcando mercadorias Provavelmente eles trouxeram do outro lado do rio Aqui de frente aí, onde tem uma grande embarcação lá na frente Ali esse barco também é o que traz o pessoal da acrosa Mais na frente Pessoal descendo de barco Os comerciantes Se não tiver pescando, tá vindo trazer alguma abóbora Milho Os pescadores no seu dia a dia É um dia bem tranquilo Belas imagens aí pra vocês No dia de hoje que tá Tá querendo ficar nublado Lá pra cima Lá pra cima tem Um jeito que tá bem nublado O sino da igreja O sino da igreja já tocando aí Dez horas Mas provavelmente Aí toca o sino da igreja Então é isso aí pessoal Vamos ficar por aqui com a atualização do rio São Francisco Beleza? Um abraço pra vocês E até outro vídeo Tchau, tchau Falou Tchau 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 Tchau